Olá meus amados, hoje é dia 9 de outubro e é muito bom poder estar aqui rezando esta oração maravilhosa e entregando a Nossa Senhora alguns minutos do nosso dia para estar com ela e para saber, ter certeza, ter fé no coração de que ela está conosco. Iniciemos o dia 9 de outubro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinte Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O marido de Lígia só poderá vir buscá-la amanhã. Sabendo que a esposa estava em boas mãos, Pedro partiu despreocupado. Passamos o dia falando de maternidade e do dom de ser mãe. Tenho aprendido muitas coisas com Lígia e Marta. Talvez a maior descoberta que venho fazendo depois que engravidei é a constatação de que a mãe já não vive para si, mas tudo gira em torno do fruto que concebeu. Parece que existe um aniquilamento do nosso coração. reflexão. Reflexão. O que às vezes parece um contratempo pode se tornar um grande presente da vida. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.